O que define uma tendência? Se a gente quer buscar tendência, primeiro vamos pegar ali o conceito que a análise técnica traz para a gente. Uma tendência nada mais é que o preço fazendo fundo maior que fundo e topo maior que topo. A grande dificuldade, ou nosso grande questionamento é até onde vai essa tendência? Mas até onde vai essa tendência a gente já sabe. A gente já sabe pegar as reversões. Agora, como eu faço para ir junto até chegar na hora da reversão? Como eu posso pegar 100% do movimento ou quase que 100% do movimento? Para isso, pessoal, existe um top-down, um padrão visual que vocês vão buscar, que é o seguinte. Primeiro vamos pegar o que a análise técnica fala, que é fundo acima de fundo. Só que em vez de vocês pensarem no fundo acima de fundo, pensa na map. Então, aqui estava na I3, agora está na I2, agora está na I1. Então, por que que, na verdade, existe uma LTA, uma linha de tendência de alta? Porque, aos poucos, o mercado está decidindo trabalhar nessa, decidindo trabalhar nessa, decidindo trabalhar nessa. Por isso que ele trabalha na diagonal, porque ele está subindo um degrau por degrau na map. Subindo um degrau por degrau na map, a gente começa a entender que está tendo uma tendência. Só que o que acontece? Agora, a gente coloca o fluxo aqui. Colocando o fluxo aqui, o fluxo de ordens ensina para a gente que precisa força para esse movimento continuar. Então, a análise técnica fala que a gente precisa de preço andando e o fluxo fala que a gente precisa de força ajudando. Como que a gente une os dois? A gente vai fazer o seguinte. Você vê se esse fundo aqui está maior que esse fundo aqui. Beleza. Então, pela análise técnica, a gente está para frente. Tem uma condição válida. O que a gente precisa verificar é se, aqui embaixo, no FPLM, ele também está na diagonal para cima. Então, como é que funciona? O FPLM é uma ferramenta que fica azul, fica verde e vermelho, conforme a predominância do fluxo. E ele tem níveis aqui que vêm de menos 7 a 7. Esses níveis, normalmente, eles trocam de coloração por volta do 3 aqui. Então, quando chega aqui, ele troca. 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 Junto com isso, ele vai ficar para cima da ondulada aqui, que é o Shark, que ele traz mais um peso, ele traz mais uma tendência para o movimento. Então, cada vez que ele passa por baixo aqui, a gente chama de ciclo de mercado. Por que é um ciclo de mercado? Porque o mercado anda assim, o vendedor está vendendo, 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 aqui ele começa a ter uma escassez. Dentro dessa escassez, ele encontra a absorção, que é alguém já querendo ir na ponta contrária. Assim que vem na ponta contrária, começa agora o ciclo contrário. Chegou lá em cima, começa a escassez. Depois, vem a absorção. E aí, vem para o ciclo contrário. Vem aqui embaixo, começa a escassez. Depois, vem a absorção. Depois, vem o ciclo contrário. Então, cada vez que ele vira de cor, é um ciclo. Então, cada ciclo, cada vez que ele passa aqui, faz o amarelinho e muda de cor. Então, ele estava vermelho, fez o amarelinho, mudou de cor para azul. Quer dizer que se iniciou um ciclo novo. Fez o amarelinho, mudou de cor, começou um ciclo novo. Cada vez que tem essa transição, é um novo ciclo de força de mercado. Beleza? O que a gente precisa entender, então? A gente precisa unir essas duas coisas. A gente precisa que seja um nível maior de preço e um nível que o ciclo novo que está chegando seja mais alto do que o anterior. Então, o que acontece? Se você tem um fundo aqui na I2 e depois um fundo aqui na I1, quase na map zero, e o preço está andando e a força está subindo junto, o ciclo está mais alto do que o ciclo anterior, você tem grandes chances de estar num bom movimento.